Olá, gente! Começando o ano, feliz ano novo! E a gente tem aí um ano novinho pela frente. O que será que a gente vai fazer? Eu tenho o hábito de, um pouco antes do ano terminar, eu olho para o meu próximo ano e penso, onde que eu quero chegar lá no fim do ano? Que eventos que eu quero que aconteçam? O que eu quero trazer para a minha vida, para o meu filme? E eu faço isso todos os anos. Projetinhos de pequeno prazo, um ano, até projetos mais longos, de cinco, seis anos. E até hoje tudo isso deu certo. É um hábito que eu tenho. Todos nós temos os nossos hábitos. Hábitos simples, típicos de brasileiro, por exemplo. A gente toma banho todos os dias. Sabe que nem todo mundo faz isso. A gente come arroz e feijão e gosta. A gente come aquele cafezinho com leite e pão com manteiga de manhã e gosta. Hábitos. O ser humano é feito de hábitos. Então, quais são os hábitos que a gente quer desenvolver para ter esse ano novo um pouquinho, ou quem sabe, muito diferente? Por volta dos meus 20 anos, eu morei um tempo na Inglaterra. Aquela vida, assim, de jovem fora do país, trabalhando em qualquer coisa que aparecesse, estudando inglês, morando em qualquer lugar. e eu me deparei pela primeira vez na vida com uma coisa chamada choque cultural. E eu vou contar aqui para vocês um pouquinho dos choques culturais que eu vivi há uns 25 anos atrás. O primeiro era o modo como as pessoas falavam. Eu não estou falando do idioma, não. Eu estou falando do protocolo de aproximação das pessoas. Então, por exemplo, eu aprendi lá na Inglaterra que era importante, isso há 25 anos, a gente ter esse protocolo. Então, eu chegava para alguém e tinha que dizer bom dia, como vai? Eu estou te atrapalhando? Será que você poderia me dar uma informação? Então, reparou que eu falei umas quatro frases antes de pedir a informação? Então, isso é um protocolo. É um hábito na Inglaterra. Eu nem sei se ainda é, mas era. E quando alguém chegava e de repente perguntava para o inglês uma informação, Ei, você aí, por acaso esse ônibus aqui vai para tal lugar? A pessoa simplesmente não respondia. A pessoa dava alguns passos para trás e não falava com você. E eu não entendia isso. Foi meu primeiro choque cultural. Até que alguém me disse, Kátia, se você faz isso, a outra pessoa pensa que você pode ser louca, pode ser alguém que não tem educação, pode ser qualquer coisa. A pessoa se assusta e por isso ela se afasta. É simplesmente um hábito. Então, se você disser bom dia, como vai você? Eu estou te incomodando? Você poderia me dar uma informação? E então pedir? Os ingleses eram extremamente gentis. Houve uma situação que uma mulher me ajudou a carregar uma mala por quarteirões até a minha casa, simplesmente porque eu segui o protocolo. Outros protocolos, hábitos, é o hábito da pontualidade, a famosa pontualidade britânica. E era exatamente isso. Uma vez, eu me atrasei 10 minutos para um encontro. e a pessoa que estava me esperando estava prestes a chamar a polícia. Por quê? Eu era estrangeira, talvez tivesse me perdido, talvez tivesse acontecido alguma coisa comigo. E ele ficou super preocupado e estava realmente pensando em chamar a polícia. Como assim? 10 minutos, não é mesmo? E por aí vai, né? Os hábitos alimentares, o que as pessoas gostam e não gostam de comer e a gente vive muitos choques culturais. Depois da Inglaterra, eu estive em muitos países. O outro lugar que eu passei por esse choque cultural foi na Índia, porque a Índia é como o outro universo comparado com o nosso. Então, o que isso significa? Choque cultural. O que isso significa? Que cada povo, cada localidade tem costumes diferentes. de onde vieram esses costumes? Esses costumes, gente, são hábitos. Simplesmente isso. Hábitos. Como as coisas funcionam. O ser humano adora hábitos. Desde pequenininho. Você quer deixar uma criança tranquila, por exemplo, você coloca ela numa rotina. A criança acorda todos os dias no mesmo horário e ela come um café da manhã e ela, não sei, vai brincar e depois vai para a escola e almoça no mesmo horário e depois faz uma soneca depois do almoço. E se você põe uma criança pequena em uma rotina, ela se torna mais saudável, mais segura e, consequentemente, mais tranquila e feliz. mas você já me ouviu falar que todos nós temos essa criança dentro de nós, né? O nosso bebê. E a gente funciona igualzinho. Experimenta tirar você da sua rotina. Tirar você do seu hábito. Como é que você fica? Se você é uma pessoa que tem o hábito de dormir às onze da noite e, de repente, uma semana toda você é obrigado por sei lá por que motivo a dormir depois da meia-noite. Como você fica? Você fica bem? Difícil, né? E se você vai para um lugar, por exemplo, onde você não pode tomar banho? Já aconteceu comigo, né? Brasileiro tem o hábito de tomar, no mínimo, um banho por dia. Eu mesma tomo dois, até no inverno. No verão, tem dias que são três, quatro banhos. Não é assim? Mas eu já fui acampar num lugar remoto que não tinha banheiro, que não tinha nada e passei quatro dias sem tomar banho. Como é que foi isso para mim? Gente, desespero, né? Lencinho umedecido assim no corpo todo. Por quê? A gente tem o hábito de tomar banho, de escovar os dentes. Eu mencionei agora poucos hábitos alimentares, né? Já reparou como a gente sofre quando quer mudar o hábito alimentar? Quando a gente é acostumado a comer muito açúcar e de repente, né? Surgiu aí um problema de saúde que você precisa tirar o açúcar, tirar a gordura, mudar a sua comida. Difícil, né? Porque o ser humano, esse ser aqui, que a gente temporariamente está vivendo, é um ser que gosta de hábitos. E a gente ouve tanto falar por aí, né? Em adquirir hábitos saudáveis, não é? Mudar um pouco a alimentação, dormir cedo, pensamento positivo, hábitos saudáveis que todo mundo está cansado de falar. Mas, e os hábitos para a gente encontrar a si mesmo? Os hábitos para a gente, como eu digo aqui nos vídeos, sair do cabeção e ir para o coração, para o ser. Será que a gente pode alcançar isso através dos hábitos também? Sabe como era na antiguidade? Eu já estudei muito sobre isso, né? Na antiguidade, estou falando de milhares de anos atrás, existiam lugares que eram chamados às escolas de mistérios. Um exemplo disso, escolas do antigo Egito ou na Grécia, a famosa escola pitagórica. Como é que era? A pessoa tinha vontade de conhecer a si mesma, a pessoa tinha vontade de sair do estado de sofrimento natural do ser humano e ser uma outra coisa? Ela ia lá bater na porta dessas escolas. E dizem que era terrível. que os mestres faziam os novos discípulos sofrerem ali na base do que? Da disciplina. Isso mesmo, da disciplina, do jejum, de torcer o ego para ele ficar ali subjugado pelo ser ou pelo mestre, no caso. E depois, mais adiante, em outras localidades, existiram e ainda existem os monastérios. Antigamente, era mais comum. Então, uma pessoa queria se desenvolver na espiritualidade, queria encontrar algo diferente, encontrar o estado de paz, sair do sofrimento, encontrar Deus. Como ela fazia? Ah, eu vou ser monge, eu vou para o monastério. E aí, como era lá, nos monastérios? Pensa nos monastérios assim, da China, dos budistas, não sei, monges, eu não sei como é, mas a gente vê nos filmes, a gente ouve dizer que os novos discípulos, ali, acordando antes do sol, três horas da manhã, para meditar durante muitas horas, na mesma posição. Às vezes, se não ficasse na mesma posição, sofriam castigos físicos e tinham que trabalhar, limpar, limpar o chão, varrer, trabalhar para fora e trabalhar sobre si mesmo, comer pouco. E até hoje, imagino eu que nos monastérios contemporâneos, religiosos, também, as pessoas são impostas a uma disciplina rígida. Qual será o motivo disso? Hábito. Desenvolver um hábito que vai te levar para algum lugar. Então, a gente sabe como eu mencionei aqui a história do banho, né? Lá na Idade Média, ou até mesmo em outros países, até mesmo hoje, não se toma banho todos os dias. E na Idade Média, na verdade, bem pouco tempo atrás, né? 100 anos atrás, acreditava-se que tomar banho todo dia fazia mal para a pele, que a pessoa ia contrair uma doença. E hoje a gente sabe que é um hábito de higiene. Olha só, e faz bem. Tantas coisas, sabiam que não muito tempo atrás, 100 anos atrás, acreditava-se que fumar fazia bem para os pulmões, exercitava o pulmão. Hoje a gente sabe que não. A gente tem que adquirir um hábito diferente. diferente. Então, temos que adquirir hábitos para a nossa higiene, para a nossa boa saúde. Hábito para a gente ter uma rotina e conseguir trabalhar e sobreviver, encontrar as pessoas, ter um propósito na vida. Pois é. Será que não é importante também adquirirmos hábitos para fazer esse percurso e chegar a quem a gente é? Fazia-se isso nos monastérios? Se faz isso ainda hoje? Mas será que você pode fazer isso pela sua vontade, pela sua determinação e simplesmente porque chega, né gente? Basta. A gente não precisa viver em sofrimento. A gente pode também adquirir hábitos saudáveis no sentido do autoconhecimento e no sentido espiritual. E a gente, nesse primeiro dia do ano aqui, a gente aqui, eu e minha equipe, ficamos pensando o que é que a gente pode dar de presente para os seguidores, para o pessoal que assina o canal, para o pessoal que assiste os vídeos? Qual é o presente de ano novo? Por que não ajudar a todo mundo a ter algumas ideias de mudança de hábito que pode fazer com que este ano que inicia hoje seja o primeiro ano de uma enorme diferença na sua vida, na sua história, na história do seu personagem? E eu quero aqui te fazer o convite para seguir essa nossa nova websérie 12 hábitos para ser felicidade. Eu poderia trazer aqui 50 hábitos ou 100, mas a gente começa por 12. E se você conseguir implementar alguns desses 12 na sua vida, lá no fim do ano, 2020, eu vou te perguntar e aí, o que foi que aconteceu? Venha comigo nessa jornada e se você gostou desse vídeo, vamos começar o ano dando um gostei aqui para mim, um gostei para o nosso canal, assine o canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação e não se esqueça de dar uma olhada lá no meu site, ver quais são as novidades, pega lá o curso de meditação grátis se você ainda não pegou e fique atento para as atividades deste ano, tem muita coisa bonita acontecendo por aí. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Amém.